Oi gente, como é que cês tão? Cês tão bem? Seguindo de galera, no vídeo de hoje estamos aqui neste ambiente diferente, tô no quadrado Pra poder continuar reagindo na nossa série de Skibber Twilight, Minecraft Caso você não tenha visto os episódios anteriores, clica no cardinho que vai aparecer aqui E aí você vê os outros episódios primeiro e volta aqui pra gente assistir depois E antes, eu só quero me adaptar ao ambiente, que eu tô me sentindo um pouco diferente Agora sim, a gente tá trajado pra poder fazer esse react Então bora pro Skibber Minecraft do canal TF Bora! Ahá! Ô astrozinho malditinho, tá começando a aparecer muito mais Nossa, ele tá conversando com alguém, ele tá analisando coisas Caraca, isso é um detalhe que tem na série original, eu não lembro se ele tem uma telinha Ó Mas astros medonhos, os caras tão só... Mano, é realmente, é tipo um ETzinho vindo na terra pra ver o que tá acontecendo Ver como é que se comporta os humanos Ah não! É, e talvez abduzir alguns e testar, sei lá Aí deu ruim Nossa! Não! F nos comentários, a gente morreu Caraca, churrasquinho Skibber É verdade, o pistoleiro, que só durou esse episódio, o pistoleiro foi um personagem diferente, mas acabou Tadinho Nossa senhora Caraca, não dá pra ter muita noção de profundidade, porque é tudo muito flat Mas tudo bem, eu tô entendendo Nossa senhora, é muito barulhento essa arma, meu, que tá doendo Acabou Caraca, velho Nossa, textura tudo com... Sei lá, em 32 bits a cor Não sei, mano Nossa senhora, cara Destrói, destrói eles, destrói Eita É, ô soldado imparável Agora chega, os bonitão É, dale titãzinho, dale titãzinho, dale titã... Eu tô aqui pelo meu garoto Cadê o meu garoto? Me dê o meu garoto, onde que tá o meu garoto? Ele ficou com medo Morreu Aí Ainda não é O meu garoto vem por último Nossa Cortou-lhe tudo Aí, meu garoto Chegou Agora sim, cara Todos vão sofrer Receba a energia Muito louco esse negócio assim, mano Na verdade, eles só fizeram esse negócio de compartilhar a energia uma vez na série, né, cara É, só foi dessa vez Eu não lembro de eles terem feito depois Os caras da Fuck Boos Eu esqueço Dos poderes assim Que ele Dá É normal, né Até a Nib tem isso O cara tem os poderes nada a ver E depois Tiram Nossa senhora, cara Que isso? Ele tá Pera, é uma caveirinha Nossa Genial É, não precisaram fazer muito Meu garoto, tá louco Vai, gira Aê Nossa, ela é muito Tadinho Tô tontinho Mandou bem Mandou bem, garoto Nossa, incrível Roblox Aí tem que ter Roblox Caraca, Roblox com Minecraft Ih, olha o DJ O DJ tá vivo até agora, né Que loucura, é Isso é, é muito heroico Tipo Na verdade, ué Pera, ele não morreu aí? Como é que ele tá nos episódios atual da série? Ué Ué Agora eu não entendi mais nada Só se tem mais de um DJ Mas eu acho meio estranho Ter mais de um, na verdade Tô confuso Aí você vai morrer Modo sério Seu estudo vai morrer Toma Bichinho malvado Mano Tá bravo Bravo de todos os jeitos Em todas as telas Aí, ó Time das garotas Preparar Ô cara Eu não tô tancando muito Ficar vendo minha carinha de Minecraft ali Eu vou voltar ao normal Fica mais fácil Pera Agora sim Lá Vazou na ba... Era pra tá mais escuro ainda Ah tá Ok, tô escuro agora Nossa, mas aí Isso é só uma bola vermelha Caraca Ó Aí até parece que tem RTX agora, hein Agora tem detalhe de sombra Tava faltando sombra nessa série, hein Abriu Parece que ele tá assustado Ah, não parece que ele tá muito assustado, mano Ah, não parece que ele é o meu dotador Ele parece que, sei lá Tá com medo Tá ali É, mas ele Infelizmente ainda fez loucuras Cara, que ele tem garras, né E pá As garras também é um negócio que eles não costumam usar muito, né Tipo Oxe Ele tá brabo Tá brabo Tá brabo Não fica bra... Ó Os câmeras começando a ficar brabo com o speaker, man Então Ah, eu tô entendendo mais detalhes da série Como que tá atual, hein Agora Vendo esses detalhes agora Que loucura Ó, tão invisíveis Não vão ficar invisíveis Não vão ficar invisíveis agora Eu confundi as partes Bem do quietinho, né Deu bem ruim, moleque Nossa senhora Fecha porca O museu Pois é Aí tem várias coisas E dos, 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 né Dos, dos Dos guris Colecionados Ah, pode crer, né Eles pegam pra poder estudar e aprimorar nos Skibit Porém Não sei Diferente, né Aí, ó Menino Nossa, foto real Caraca Ele não refezer Minecraft Nossa, é exatamente o mesmo simbolozinho que eu uso nas minhas Thumb Não sei se vocês repararam, mas tem umas Thumb Ai Aqui eu boto uma TVzinha Por que de React? Ah, mano Essa parte é meio triste Salvador Nossa, derrubou a cabecinha Tantinho Martela Caralho, o bicho feio Bicho ruim Nossa, ó Tá flicandinho os bloquinho, hein Ih, dropou os itens Ah Aham Recuperaram tudo Nossa É verdade, né Os componentes são muito realistas Incrível Ó as portinhas Pequenininhas Que bonitinho Por que que tá cheio de portinha? Não deram pra ter Ok Parece que tem um hotel Ui Agora sim Ficaram invisíveis Cadê eles? Cadê eles? Ó lá Safado, safado Tá aí de olho Como é que? Como é que eu ando Ficaram em blocos Vamos ver Aham, aham Nossa É verdade Ele já tinha aparecido Eu não mais esqueci Que ele era meio feio Ah, é Não, o cientista É mais feio O cientista é calvo Sei lá Ai, ai Não Agora vai começar A batalha De grandes coisas Grandes, grandes De cientistas grandes Safado, mano Ele sempre quer fugir Ele fica se vangloriando Por ser safado Você não vai Não vai Você não vai Não, não, não Começou a boss battle Au Toma Au É verdade Ele mora E aí F nos comentários Nossa senhora É Agora sim F nos comentários Caraca Nossa senhora Que isso Cadê, cadê, cadê Isso Ataca ele Ataca ele Entra nele Pega ele Nossa senhora Esse aí é brabo Esse aí tem Armando Ele é muito brabo Cara, olha Hum Já era Que horrível Tá brabinha Que bonitinha Mas para de fugir Acerta ele É agora Você está Encurralado Essa parte é boa Nossa senhora Cada um faz um negocinho Que era muito legal Ó Aí dá pra ele Roblox E agora Meu garoto Vai ser Vigado Vai Soca Yes E os outros Estão só olhando Mas é Tadinho Mano Meu garoto Sofreu Não é por causa Desse maldito Aí Agora já era Acabou Ah que bonitinho Ele tem No brinho dele Sentadinho Ah É aí Que é isso Caraca Eu dou pro item De placa-mãe De verdade Que é isso Ah mano E aí vai dar um negocinho Né Ué Pera É vermelho Eu não lembro dele ser vermelho Pera Ele que volta no tempo Cara Eu tô confuso agora Eu me perdi Eu esqueci desse detalhe Mas beleza Aí vai lá Falar com o da fuck Oh Renobrine Não Que é isso Muito bem Graças a você O sentimento foi cozido Cozinhado Acabou Entretanto Ameaças maiores Estão chegando É por isso que algumas coisas Tem que permanecer em segredo Não tem mais nenhuma evidência restante Exceto por uma Essa batalha Você não sobreviveu Que é isso Da fuck Bom trabalho do lado Do Herobrine Então na verdade O Herobrine Era o cabeça Esse tempo todo É o fim É o segredo O segredo foi revelado É isso Oh mano Tadinho Será até botinha Tô com a câmera verde Daí Fica traumatizado Coitado Perdendo companheiro Assim Mas todo mundo Coitado de roda E pá Tá ligado Esse é o joinha deles É F nos comentários Mais um F Esse aí é o F mais triste Que tem agora na série Esse pá E agora É o negócio Meio louco Né É aí que é O negócio louco Deixa eu ver É É o negócio louco Ele Eu até agora Não entendi muito bem O que significa Essa parte aí Pra ser sincero Eu não lembro Se acabaram me explicando Quando eu tava reagindo Na série original O que Mas assim Ele meio que volta No tempo E ele volta Pro lugar Onde Entendeu É meio confuso Eu não sei se é tão confuso Assim ou eu Que tô meio desligado Mas enfim Enfim Ele volta no tempo Né E aí As coisas que tão rolando Lá Lá de fora Por que Tem uma bola gigante Ali Ó Oxe Esqueci que isso rolava Mano Ih Miss click Mano Caraca Matou o companheiro Que isso Fogo amigo Andando assim Vai ter o botão Suspeito É o botão Suspeito Na pedra É Pode escrever Mano Tem alguma coisa aí Hein E os caras Levando Suplementos Quero o Gimen Shade Apareceu o Gimen Shade Vai né É Ó Que evoluiu O Gimen agora Mano Agora sim Antigamente ele só era cinza Agora tá bom Agora tá maneiro Tem até o clean Legal Legal Agora tá legal Nossa senhora Ah meu Deus Nossa cara Quando tinha quase tudo acabado Né Ele só olhando no mar na boa Ah cara Quantos F vai ter nos comentários desse vídeo Cara Só morre gente Véi Que isso Não pode Aí chega o miserável Aí ó Gisgrama Olhando Ele tá cuidando dos passos de man Eu acho Ele tá muito brabo Cara Ele ficou brabo Ele tá muito brabo Muito brabo Todo mundo brabo né Ó que legal Tempestadezinha Ah que detalhe legal Mano Incrível Incrível É isso É isso Bom beleza galera Esse foi mais um pouquinho de Skipper Twilight Minecraft Esse vídeo eu vou ficando por aqui Caso você tenha assistido até aqui Deixa o seu like e se inscreve no canal pra poder me ajudar E também considera ver a membro pra você poder me ajudar ainda mais Querem mais episódios? Querem recomendar alguma coisa pra eu reagir? Então deixa aqui nos comentários E bora continuar juntos Clica no vizinho que vai aparecer aqui ou aqui Pra você poder assistir mais vídeos do meu canal E também clica na cabeçinha que vai aparecer aqui Pra você se inscrever e não perder nenhuma novidade E é isso gente Até o próximo vídeo aqui no canal Tchau gente Tchau